Já está em vigor a lei que garante as vítimas de violência doméstica assistência judiciária para pedido de divórcio. Que bom, hein? Que bom. Foi agredida, não sei o quê, larga. Melhor largar, larga. Deixe esse homem para o lado de lá. Ou deixe essa mulher para o lado de lá também. Mas agora, sobre esse assunto, a gente conversa com Oliveira Júnior. O que é que muda, Oliveirinha, na prática? É mais agilidade, é mais facilidade que você. Bom dia, Edivaldo. Gláucia Amaral, que é presidente do Conselho de Defesa da Mulher, que vai orientar as mulheres exatamente sobre essa lei. O que é que muda na prática, Gláucia, com essa concessão, desse auxílio na questão do divórcio para as mulheres? Bom dia. Em primeiro lugar, a mulher que é vítima de violência, ela vai poder ser assistida no processo civil. Porque, na maioria dos casos, a violência contra a mulher acaba redundando na separação. E é importante que nessa separação, no momento de divisão de bens, de guarda de filhos, seja só pesada a questão da violência. Seja verificado também, seja trazido. E, especialmente, expressamente, a lei prevê que ela tem direito a essa assistência, possibilita que o órgão de assistência, que é a Defensoria Pública, esteja à disposição dela, que ela possa ser atendida com prioridade na Defensoria Pública, e mesmo em casos, em comarcas em que não existe Defensoria Pública, que ela possa ter um defensor nativo. Porque se torna obrigatório que ela seja assistida nesse processo de divórcio, no processo civil. E essa mulher, ela... no momento em que ela vai para o divórcio, para a separação, para a dissolução dessa sociedade conjugal, ela vai mais fragilizada, porque ela já foi vítima de violência. Então, a discussão, ela precisa, de fato, ser bastante bem acompanhada, para que ela não seja revitimizada em um outro processo. Na prática, então, a mulher, quando ela... depois que ela registra o boletim de ocorrência, o agressor é preso e ela pretende anular o casamento, ela deve, inicialmente, procurar a Defensoria, é isso? Isso. Se ela pretende se divorciar, ela pode procurar a Defensoria, ela pode ter um advogado constituído, mas ela pode procurar a Defensoria para ela ser assistida. Ela já poderia, mas hoje, as vítimas, toda mulher já poderia, aquela que é o que se chama de hipossuficiente. Mas hoje, as vítimas de violência, especificamente, elas são destinatárias desse amparo por força de lei. Existem alguns casos, Cláudia, que nós nos deparamos diariamente de casos de violência, que a mulher é agredida e, depois, ela sequer representa criminalmente com o marido. Ou, então, pede para o delegado reverter aquele inquérito, enfim, porque ela teme que não vai poder, depois, conseguir criar filhos, arcar... Preciso ter muito pulso, nesse momento, na decisão para tomar essa decisão de anular o casamento. Exatamente. A separação, o afastamento, né? Muitas vezes, no caso, exigindo o divórcio, no caso de ser casada, o afastamento da agressão exige muito vítima, porque ambos estão... Se chama o ciclo de violência. E esse ciclo, ele tem muitos aspectos emocionais. A legislação, a Lei Maria da Penha e os próprios organismos de segurança, hoje, reconhecem que uma estrutura de assistência social, uma estrutura de assistência psicológica, é fundamental para fortalecer essa mulher, para que ela possa, juntamente com seus filhos, efetivamente romper esse ciclo, efetivamente se separar do agressor e manter essa decisão, como você disse, né? Ter pulso. Não basta somente a denúncia, que já é difícil de ser feita. Não basta somente a representação criminal, mas existem diversos aspectos. O próprio arrependimento, questões econômicas, questões emocionais, a situação dos filhos, tudo isso pesa no momento em que a mulher vai sustentar ou efetivamente se separar daquele que, afinal de contas, era o seu companheiro até então. Nesse sentido, que tem estados do Brasil e até em algumas cidades de Mato Grosso, que a existência de uma rede de assistência, uma rede de proteção, uma rede de combate que envolva órgãos de assistência junto com a segurança pública, ela é eficaz para que o ciclo de violência se rompa e para que os crimes não piorem, para a mutilação e até o feminicídio. Obrigado pelas informações, Glaucia Amaral, falando conosco sobre essa questão do divórcio para as mulheres vítimas de violência. Voltamos com você, Edivaldo.